Mas como resolveu, vamos ter que felicitar de novo, mas resolveu o problema e a gente consegue inaugurar e com isso o Gilberto pediu para a gente não recorrer e pronto, vamos resolver. Mas o erro que teve, de fato, aconteceu nisso. Agora o segundo ponto, eu queria lhe explicar isso, de repente o processo seletivo. O professor já me conhece há oito anos. Eu não tenho interesse nenhum de puxar gente depois, porque o contrário, eu não quero ninguém de fora. Mas o que é importante ver, esse processo, que antes lembro do Tribunal de Contas, ele estava sendo olhado e reolhado aos quatro cantos. Eu vou lhe mostrar, por exemplo, essa aqui é uma candidata, eu trouxe alguns exemplos. Essa aqui é uma candidata, Letícia Pamela de Araújo Silva, é uma das que veio da lista da IES. Ela não tem experiência. Na avaliação de entrevista por competência, ou seja, do próprio Tribunal de Contas, mata cinco. Na avaliação de currículo, ela podia falar o seguinte, não, de repente ela não foi bem na entrevista, vamos para o currículo. Mata dois, ela só apresentou um documento que foi certificado de conclusão. Ela se formou, não tem especialização no final. Não tem nada a ver isso. Isso aí, e eles têm, inclusive, dito, porque recebem o meu comando, de que dentro do hospital só entra quem souber das coisas. Esse negócio. Esse é um problema. O problema foi algum doido que pegava o universo, até mais famoso aqui. Ou seja, meu nome sabe o CNM. Pararam. O que é que o hospital tem a ver? O que é que é que o povo do Instituto tem a ver com o CNM. Só com o navio do hospital aí no Banco Cobral. Então, o que é que acontece? A gente é fiscalizado, todas as entidades de classe. Eu concordo com o senhor nesse ponto e dei um expor, André, que deveria ter sido exigido isso na fase de admissão. Primeiro, qual foi o problema que se colocou nisso? Primeiro, foi uma quantidade de pessoas muito grande que procurou um processo seletivo. Qual foi o objetivo já do RH de início? Foi tentar já fazer algumas linhas de corte, efetivamente. Por isso, antes de publicar o edital, o edital, por exemplo, esteve aqui com a Ilha, esteve com o Cláudio, com o Mauro, todo mundo olhou o edital antes, inclusive. A parte das provas, por exemplo, elas que pediram tirar as provas escritas, mantém só as entrevistas de análise curricular. Eu até concordei que a quantidade de fato ia ser muito grande, se imagina, fazer prova com um monte de gente. De fato, faz sentido. Mas, para você ter uma ideia, por exemplo, dos 18 mil inscritos, classificados inicialmente foram 11 mil e desclassificados foram 6 de 400. E depois reclassificou. A gente depois reclassificou. Foi aquela orientação que apoia, confusão, filtra, ir, reclamou, enfim. Eu peguei o processo inteiro e achamos uma brecha no nosso regulamento, efetivamente, para poder fazer isso. Porque o Tribunal de Contas está nos arguindo, o Ministério Público está nos arguindo por que um edital, depois o outro edital, enfim. Foi justamente para poder fazer, mas eu achei essa brecha. O problema do Conselho foram 2.340 candidatos. Agora, a maior parte não foi essas. Dos 6 mil, 4 mil e cento em falta de documento. Mas é claro, a documentação é todo mundo. Então, a documentação é uns 18 mil. Agora, o Conselho foram médicos. Não foi só nada. Não foi só nada. Não foi só nada. Foi os dois problemas principais. Eu vou contar até aqui, o Senado. O impacto nisso aqui foi enorme. Sim. E o bafafá e o... E o grande problema do Recall que teve é que a grande maioria, efetivamente, eram as pessoas que tinham pedido. Porque as pessoas, efetivamente, quando tinham algum pedido ou não, a pessoa acabaram se preocupando e apresentando a documentação como tinha que apresentar. Esse acabou sendo o problema final na história. Mas que também foi corrigido. A gente republicou a qualificação e fizemos as entrevistas de todo mundo. Foi um processo hoje. Em que estágio? O que a gente só vai explicar, porque se a gente está acompanhando de perto, eu passei até a monitorar isso diariamente, o processo, por conta até dos ofícios que a gente tem recebido. O Ministério Público, o Tribunal de Contas, o Sindicato de Médicos, o Sindicato da Associação de Psicólogos, de Assistente Social, o Tribunal de Contas que, após a decisão, ele vai surgir uma diligência do processo seletivo. Eu até deixei isso com as histórias com o Gilberto, o Gilberto com o Gilberto hoje. Eu deixei com ele e pedi para ele me indicar um escritório para que a gente possa contratar, porque eu acho que tem que ter um tratamento diferenciado de acordo para evidenciar e dar o feedback disso. Mas, a princípio, as perguntas todas que estão aqui, nada mais complicadas. A gente tem como dizer. Minha preocupação hoje, de fato, é a gente afinar. Eu vou ficar na paraíba direto, até a gente finalizar o processo inteiro, para a gente poder ajustar. A princípio, a nossa programação é de amanhã, apresentar a listagem inteira para a Iris, com as pontuações reais. Todo mundo tem. Aí ela vai dizer, olha, me melhora a pontuação desse ou não, ou esse aqui tira totalmente, aí a gente vai tirar fora. Mas é importante, eu acho, que passe, efetivamente, os melhores qualificados. Os primeiros lugares, a não ser que seja um absurdo. A não ser que não tenha jeito. O cara, sei lá, irmão pulando... Pô, não dá. Vai me picar o tempo. Mas tá bom. Eu só, caso eu tenha algum problema sobre isso, eu vou precisar talvez correr aqui no senhor, se eu achar alguma coisa que seja complicada. Mas fora isso, eu estou direto acompanhando. A gente vai entregar para a Iris amanhã, para ela poder avaliar no final de semana, e a princípio segunda-feira, em termos de programação até o final do dia. Ela pode devolver isso para a gente. Os que já tiveram a case, que é para a gente publicar a listagem, e começar o processo admissional. 27, 28, 29, 30, 31. A gente vai indicar até o sábado, de Páscoa. Eu tenho que fazer a abertura de conta, exame admissional, tudo muito bonitinho. Para na segunda-feira, que é dia 2, que a princípio, pelo que me passaram de data, seria dia 4. Tchau, tchau.